Olá! Nesse vídeo eu vou ensinar como que a gente prega esse tipo de manguinha aqui, que ela não termina debaixo do braço e ela tem esse acabamento, porque a grande pergunta é sempre assim, como que eu vou cortar isso aqui para o finalzinho ficar dessa forma? Aí eu cortei aqui para vocês, para a gente fazer o teste, está aqui no murinho, eu cortei a tira, se eu fosse fazer a modelagem é o seguinte, eu pegaria a tira, dobro e eu preciso fazer isso aqui, ó, com ela dobrada e quando abrir vai ficar, é tipo uma ponta, né? Só que assim, às vezes isso aqui você pode fazer na máquina de costura, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Aí a gente vai pegar naquela tira, olha, sem cortar, tá? Para facilitar na máquina, você dobra ao meio e a gente vai franzir. Como é que faz isso? Quem tiver o calcador para franzir, tudo certinho, é só, é mais fácil, né gente? Mas para quem não tem, a gente faz aquela costurinha no ponto maior que você tiver, não dá de retrocesso lá no início e faz isso na tira todinha e depois a gente vai franzir. A parte de franzir a gente sempre vai, tem as duas linhas, você puxa uma e vem franzindo babadinho do tamanho que você quer, né? Vai puxando, vai franzindo. Se fosse uma pecinha maior, olha que bonitinho, ó. E o bom que ele já fica com acabamento, ó, que é o que acontece com o vestidinho, ó, ele já fica com o acabamento. Aqui e por dentro ele vai ficar embutido. Ou tem gente que prefere colocar viés, né? Aí é o tipo de acabamento. Ó, eu já franzi essa longuinha tanto para infantil quanto para adulto, qualquer babadinho que vocês quiserem, tá gente? Aí agora a gente vem para a máquina. Aqui é o início da cava, já marquei de onde eu quero. Lógico que eu fiz de caneta para visualizar melhor, mas aí em casa você vai dar um piquezinho, fazer mais discreto, enfim. Essa pontinha, geralmente, se a gente for colocar retinho aqui, não vai ficar com esse acabamento, certo? Então, o que que você vai fazer? Vai trazer essa ponta pra cá, vai começar daqui. É bem mais prático, bem mais fácil, ó. Deixa eu fazer agora, ó, passar a costura. Aí você vem pregando ela na sua peça, ó. Vamos lá. Prega até onde você quiser. Eu vou fazer só até a metade, para o vídeo não ficar muito extenso. Ó. Aí o que que vai acontecer aqui, ó? Olha aí, quando vira, já fica o cantinho embutido. Aí você vai trabalhar com viés ou embutido. aqui dentro, olha a ponta que sobrou. Isso aqui, geralmente, ou você corta, se você tiver numa linha de produção, provavelmente você vai passar um overlock aqui. Então, do jeito que passa o overlock, a costureira já tira. Então, aí a costureira já tira, e quando você virar, olha só. É lógico, né, gente? Tô com uma linha colorida pra vocês verem, mas olha aí. Faz o cantinho da peça certinho, viu? E vai fazer esse efeito do vestidinho aqui, ou de uma blusa, se você preferir.